Palavra de Deus Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Invoquemos a luz do Espírito Santo. Espírito Santo, ilumina-me, fortalece-me, guia-me, consola-me, revela-me o que corresponde ao projeto de Deus. Amém. No Evangelho do dia, Mateus capítulo 7, versículo de 6, em seguida de 12 a 17, Jesus anuncia três sentenças que são valiosíssimas para nós. Primeiramente, ele chama a atenção dos discípulos e das multidões para que não deem aos cães o que é santo, nem atirem pérolas aos porcos. O que isso significa? Primeiro, estamos diante de figuras proverbiais afirmativas, cães e porcos. Segundo, há uma riqueza de sentido nessas metáforas, porque Jesus mostra que seus ensinamentos sobre o reino de Deus são de grande valor, de uma riqueza incalculável, que não devem ser dados a alguém incapaz de apreciá-los, de retê-los em seu coração. Significa que o reino de Deus não deve ser anunciado àqueles ou aquelas que não estão preocupados em recebê-lo em seus corações. Por exemplo, a palavra de Deus é palavra santa. Os sacramentos da igreja são pérolas que não devem ser facilmente dados àqueles ou aquelas que se fecham para a graça de Deus. Pois seus corações estão em outro lugar, fizeram outra opção para suas vidas. Depois, Jesus pronuncia uma segunda sentença, quando diz, Tudo que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês a eles. Essa se chama a regra de ouro. Ela convida-nos a ter, para com os outros, a mesma preocupação que temos espontaneamente para com nós mesmos. Isso significa que, assim como desejamos que as pessoas deem-nos amor, carinho, acolhida, paz, respeito, ajuda, atenção, De igual forma, devemos dar amor, atenção, respeito, cuidado, carinho, acolhida, paz, ajuda, aos nossos irmãos que convivem conosco, em nossa família, na escola, na sociedade. Mas isso não quer dizer que se trata de um comportamento calculista, ou seja, dá para receber. Mas de uma compreensão do que seja o amor de Deus por nós. Finalmente, na terceira sentença, Jesus adverte-nos sobre as escolhas que podemos fazer entre uma porta e um caminho estreitos, que levam para a vida, e uma porta e um caminho largos, que levam para a perdição, para a condenação. Entrar pela porta estreita significa que nossas escolhas devem ter como fundamento o reino de Deus e a sua justiça. E tomar consciência que este é o caminho fundamental, porém, muitas vezes, difícil, porque exige de nós renúncias, fidelidade e compromisso. Os acomodados, indecisos e indiferentes, sempre escolhem os caminhos largos, portas largas, para fugirem da fidelidade e do compromisso ao seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, que Deus os abençoe neste maravilhoso dia, concedendo-vos paz, felicidade, saúde, prosperidade no trabalho, harmonia no lar e toda graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus Cristo vos acompanha ao longo deste novo dia.